Música Esta é a Imagem TV, presente nos principais acontecimentos da cidade de Lages. Estamos acompanhando agora a formatura de todas as quartas séries do município de Lages no programa ProERD, esse programa que é desenvolvido pela Polícia Militar em parcerias com a Secretaria de Educação do município de Lages e também com a Secretaria de Educação do estado de Santa Catarina. Hoje mais de 3.500 crianças estão aqui formando sobre a conscientização, na verdade uma grande forma de conscientização do prejuízo em que as drogas, o uso de tóxicos o uso de substâncias ilícitas podem estar causando na vida de cada um. A criançada empolgada, toda a família presente, realmente o público compareceu em massa temos aqui hoje lotação praticamente maciça no ginásio Jones Minoso e você acompanha nesse momento as imagens direto daqui do grande, grande formatura do ProERD 2006. Duas folhas com o teto Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui Esta é a Imagem TV, presente nos principais eventos da nossa cidade Estamos agora conferindo a formatura das turmas de quarta série de toda a cidade no ProERD E para falar um pouquinho com a gente, lógico, prefeito da nossa cidade Tudo bom, doutor Renato? Tudo bem, graças a Deus Quero cumprimentar a todos vocês e principalmente cumprimentar o comando da Polícia Militar de Lages que vem fazendo esse trabalho, que vem orgulhando muito a nossa cidade com a formação do jovem e hoje nós nos surpreendemos com a presença maciça de pais, mãe, avó, avô, avó e principalmente das crianças que são os maiores beneficiados com este programa maravilhoso concebido pela Polícia Militar da nossa cidade de Lages O ProERD vem a cada dia atingindo mais e mais objetivos trazendo mais o público justamente na questão da prevenção anti-drogas e realmente uma noite como essa só tem para ver realmente o valor que o ProERD tem dentro da nossa cidade, não é, prefeito? A cada ano que passa, este programa vem crescendo, vem melhorando O poder público tem que apoiar porque há a possibilidade que o poder público tem de ajudar com que as crianças não sejam mais alvo daqueles que fazem o mal daqueles que levam as crianças para o fundo do poço E a Polícia Militar, com este programa que nós consideramos um dos programas pioneiros um dos programas que o poder público municipal está imbuído de ajudar por isso eu quero aqui mais uma vez parabenizar a Polícia Militar e todos aqueles que de uma forma ou de outra, inclusive a imprensa colabora para que este programa cada vez dê mais certo Tá certo, esse é o prefeito da nossa cidade, doutor Renato Nunes de Oliveira Vamos aproveitar aqui também e conversar com o Tenente Coronel Turíbio Boa noite Tenente Coronel, tudo bem? Boa noite Satisfação, o público compareceu realmente em massa e só tem a brilhantar muito mais ainda este evento, né, formatura do ProERD É, com certeza a gente tem que agradecer aos pais principalmente que atenderam o nosso chamado, que aqui estão dentro de mais alguns instantes nós estaremos iniciando claro que nós temos que aguardar um pouquinho até porque o trânsito está um pouco engarrafado em razão da situação mas eu vejo que é o maior prestígio para toda essa criançada um momento ímpar para eles os 10 anos é um marco da vida deles, como eu já disse anteriormente é um momento em que eles estão firmando a sua personalidade eles sempre vão lembrar de quem foi a professora da quarta série e também do policial proerdiano que ministrou essa aula para eles Sem dúvida Um projeto que praticamente surgiu em Lages teve essas raízes aqui, essa formação do ProERD através do sargento Donizete e o senhor na época ainda como major deu o maior incentivo e agora como Tenente Coronel primeira formatura, o senhor no comando da Polícia Militar É, para mim é gratificante é um orgulho e principalmente desses valorosos policiais proerdianos que passaram esse nosso tempo todo trabalhando em cima disso Sem dúvida, muito obrigado Parabéns pela formatura e estendo esse... Congratulações a toda a equipe da Polícia Militar por esse brilhante trabalho Agradecemos a cobertura Obrigado também Conversar agora também diversas autoridades, né? Lógico, também aqui Tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Vereador Vili Brum Satisfação realmente uma noite como essa O público compareceu em massa por um programa tão importante pra nossa cidade Sem dúvida nenhuma Eu acho que o ProERD tem feito né, junto com a Polícia Militar tem feito um trabalho magnífico em nossa cidade porque leva as escolas o sentimento, né de proteção e erradicação das drogas fazendo com que as nossas crianças a nossa juventude já tenham essa consciência Desde pequeno o quanto esse não envolvimento com drogas é importante e essa lutar por desenvolvimento do seu caráter Então eu só tenho aqui em nome da presidência da Câmara de Vereadores parabenizar a Polícia Militar pelo magnífico trabalho que vem sendo feito e a demonstração está aí é só filmar a quantidade de pessoas que estão aqui hoje é um sucesso total Maravilha Vili Brum Parabéns também do poder público estar presente numa noite como essa e realmente o público veio compareceu em massa, né Ah, sem dúvida nenhuma Eu acho que são eventos como esse são situações como esse que demonstram, né a qualidade do serviço que vem sendo prestado e nós não poderíamos ser diferente e não estarmos aqui prestigiando porque o próprio reconhecimento do público é o seu comparecimento Então é sinal que tanto as crianças quanto os pais reconhecem esse trabalho fazendo com que cada vez mais nós tenhamos uma juventude sadia no nosso município Tá certo, então esse é o Vili Brum presidente da Câmara de Vereadores falando um pouquinho pra você da Imagem TV Vamos conversar também aproveitar que estamos aqui o deputado Francisco Kister ele que é o secretário do desenvolvimento regional da nossa cidade secretário, tudo bem? Opa, Imagem TV, tudo bom? Boa noite Boa noite, amigo Satisfação Polícia Militar também grande evento a formatura do ProERD de todas as quartas séries da cidade de Lages Exatamente, um grande evento 3.300 alunos da quarta série saindo com a formação uma preparação para não apenas se livrar da tentação do vício mas como também de orientar seus colegas, seus irmãos as famílias isso é um grande acontecimento porque a síndrome da época que nós vivemos é o problema da ameaça do narcotráfico do tráfico do vício do desvio de conduta e esse é um trabalho extraordinário um trabalho digno de todos os elogios e há uma uma intenção de ampliação bem maior para uma abrangência também bem maior no processo no trabalho didático de conscientização das nossas crianças muito bom esse trabalho com certeza Secretaria Regional como é que está o desenvolvimento como é que está o andamento dos trabalhos para este ano de 2006 ainda bom esse é um ano de final de mandato fim de governo você tem que fechar as contas em função dos rigores da lei de responsabilidade fiscal tem que fechar as contas portanto aquele ritmo de obras pertence ao passado aos três anos aos primeiros três anos do governo então nós estamos gerenciando as coisas concluindo algumas obras pretendemos entregar o seja dia 30 de agosto prontinho para voltar a funcionar que está provisoriamente nas instalações da Casam estamos tocando fazendo a lição de casa cumprindo a lei gerenciando esse período de excepcionalidade em função da lei eleitoral nós estamos fazendo a lição de casa está certo com a competência de sempre que todo mundo já conhece Francisco de Assis experiência a gente tem de sobra então fazendo o que é possível fazer dentro da lei dentro da legalidade está certo vamos pegar mais alguns flashes direto aqui do ginásio Jones Minoso onde hoje acontece a formatura das quartas séries todas as quartas séries da nossa cidade presente então na formatura do Proer de 2006 sem dúvida nenhuma o mais interessado a pessoa com quem todos os esforços da polícia militar através do programa Proerde foi a criança e é justamente com elas que a gente vai conversar agora como que é seu nome amigo? Leandro quantos anos você tem Leandro? nove nove anos você estuda onde? no Nicador Rodrigues no Nicador Rodrigues fica em que bairro? qual é o bairro? no... no Jesus quanto tempo durou esse curso? você gostou de fazer? o que você aprendeu no curso do Proerde? gostei muito aprendi muito sobre as drogas é mesmo? aham longe das drogas aham? longe das drogas aham aí todas as crianças aparecendo vamos cantar o nome amigo Gabriel Bassoli vamos Gabriel Bassoli quantos anos você tem Gabriel? dez o que você aprendeu sobre drogas aí? ah que não pode usar pode causar problemas é? no pulmão na na boca todo tipo de droga aham cigarro é droga? aham também? bebida é droga? aham também claro tudo bem vamos lá vamos conversar mais com esse amigo qual que é teu nome amigo? meu Thiago tudo bom Thiago? tudo quantos anos você tem? nove o Thiago que bairro que colégio você estuda? no Vidal Ramos Jr no Vidal Ramos você está na quarta série? estou muito bem o Thiago você o que você aprendeu sobre drogas? para mim não poder usar drogas deixa eu ver não beber é mesmo? bebida é droga também? é é tá certo então essa é a criançada que está uma multidão realmente três mil e tantas crianças três mil e quinhentas crianças aqui presente nessa noite maravilhosa onde o foco principal é a conscientização contra o uso de substâncias tóxicas uso de droga uso de álcool de tabaco enfim tudo aquilo que pode estar prejudicando a vida e a integridade dessas crianças me abraça me aceita me aceita assim meu amor me abraça me beija me aceita assim como eu sou e deixa ser o que foi é um evento de tamanha importância é lógico que não poderia faltar o apoio da família as crianças estão lá na quadra mas a família os pais a maioria deles a primeira formatura do filho num programa tão importante como é que é seu nome? Auri Auri, filhão está formando? isso que escola que ele estuda? no Sesc está no Sesc qual a importância que você acha desse programa o Proerd para a vida do teu filho? é muito interessante porque ela vai ensinar muita coisa ele não vai cair no mundo da droga no roubo não é outras coisas mais a gente sabe que o mundo está muito perdido hoje sem dúvida quem que está presente hoje aqui contigo? está o meu pai esse é meu sogro minha sogra minha esposa o irmão do meu filho está todo mundo presente? todo mundo presente maravilha que idade que ele tem? tem 11 anos mandou um abração para o filhão então aí pode deixar muito obrigado tá certo então vamos conversar com a senhora aqui tudo bem? tudo bom não queria falar mas agora vai falar tudo bom? tudo bom como que é seu nome? Mari Mari? isso Mari, filhão está formando hoje você está nervosa pelo jeito? estou Mari, qual a importância do Proerd na vida do menino na verdade de todas as crianças essa o que você acha desse programa desenvolvido pela Polícia Militar? foi a melhor coisa que eles fizeram porque eles têm contato com todo tipo de informação e assim é uma maneira de eles verem o que é certo e o que é errado porque não adianta só os pais explicarem vindo de uma pessoa de fora de um policial para eles é mais importante ainda só torna reforçar o que a gente passa para eles em casa na verdade a Polícia Militar tem uma informação muito mais precisa que a maioria dos pais até desconhecem o prejuízo que a droga pode causar na vida de uma criança então com certeza ela tem esse gabarito para estar ensinando para os filhos da gente aquelas informações que muitas vezes nós não conhecemos com certeza família presente também? sempre certo é isso aí toda a família presente então na formatura do Proerd 2006 Você acompanhou direto aqui do Ginásio Jones a formatura do Proerd 2006 onde mais de 3.500 crianças receberam então o certificado e as orientações a respeito dos perigos do perigo do uso de droga e de substâncias ilícitas a qualquer momento voltamos de qualquer lugar da nossa cidade com mais imagem e notícia Imagem TV a sua imagem passa por aqui Música